Gente, esse é um vlog de encomenda pronta, onde eu vou finalizando minhas encomendas e já vou gravando aqui pra mostrar pra vocês. Às vezes eu deixo pra gravar depois e acabo não tendo tempo e envio a encomenda sem mostrar. Então, eu decidi que vou gravar sempre um videozinho curto, assim, mostrando o que eu acabei de fazer, quais são as cores que eu tô utilizando. E depois eu junto tudo num vídeo só, assim a gente pode ir acompanhando, né, e vendo quais são as peças que estão saindo bastante. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Curte, gente, pra ajudar a impulsionar aqui o canal, né, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, porque eu tô tentando colocar vídeo todos os dias. E agora pega o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Encomenda pronta, gente. São seis suplás em cru com a bordinha cinza, ó. Esse aqui é um cinza mais clarinho, é um cinza meio azulado. Eu gosto desse tom de cinza aqui, porque eu acho que fica mais bonito na peça, mas ele é um pouco mais difícil de achar. Normalmente a gente acha aquele cinza mescla que fala, né, que ele é mais rajadinho. Olha só. Vou mostrar bem de pertinho, focar bem pra vocês verem, tá vendo? Ele é um cinza claro. E fica bem bonito assim com cru. São seis peças, medindo 36, 37 centímetros, tal. O tamanho sempre varia de acordo com o fio que a gente tá utilizando. Mas esse daqui ficou com 36 centímetros e quase 37, né. O fio ele veio um pouquinho mais fino e às vezes acontece, a gente tem que tá preparado pra isso. Porque o barbante ele veio um pouquinho mais fino, então a peça ficou um pouquinho menor. Eu poderia ter alterado e feito uma carreira a mais, por exemplo, que nem eu já coloquei aqui mostrando tamanhos maiores desse suplá, né. Porém, o que acontece? Se eu fizesse uma carreira a mais, a quantidade de barbante que eu tinha de cru nesse mesmo tom aqui não ia dar. Eu fiz o teste, tá, gente? Eu sempre faço esses testes e às vezes é uma frustração, né. A gente tenta fazer o barbante render o máximo possível e ele acaba deixando a gente na mão às vezes. Peguei várias sobrinhas que eu tinha aqui em casa pra ver se dava pra fazer essa combinação, né, o mesmo cru, mas não achei. Como eu já tinha feito, assim, várias peças e eu não quis modificar, sabe, não quis ter mais trabalho, falei assim, ah, vai ter que ser assim. E daí sempre que eu falo com a cliente em relação ao tamanho, eu sempre faço questão de falar isso no ato da encomenda, sabe. Ele pode variar, por exemplo, o suplá é de 37 centímetros, podendo variar um pouquinho pra menos ou um pouquinho pra mais. Normalmente, as clientes não reclamam, tá, e se alguém falar assim, não, mas variar quanto, diminui muito? Aí, se ela perguntar assim, daí eu explico, olha, pode diminuir até um centímetro pra mais ou pra menos. É bom a gente falar isso porque senão a gente fica muito preso nesse negócio do tamanho e eu já passei um nervoso assim, gente, de o negócio ter que ficar com 40 centímetros e eu aumentar um pouco a peça e acabar ficando com 43, 44, e a cliente gosta, porém, a gente tem um gasto muito maior com barbante. Se você pega uma peça pra fazer com 43 centímetros, por exemplo, você já vai ter que comprar o dobro de barbante pra não ficar na mão. Então, 2 quilos de barbante pra fazer uma peça, uma encomenda, por exemplo, de 6 peças, já, às vezes, a gente vai tirar muito do valor do lucro que a gente ia ter na peça e acaba sendo prejuízo. Então, é bom a gente informar, assim, que pode variar um pouquinho de tamanho, 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. E sempre que você for fazer uma peça diferente que você ainda não fez, faz o teste primeiro, conclui uma peça inteira e depois você vai saber certinho com quantos centímetros essa peça ficou. Então, como eu disse, são 6, eu usei esse daqui, o barbante Soberano, tá? O barbante cru da Soberano, eu gosto muito, tô com bastante dificuldade de achar, tá? Eu sou meio chata pra comprar barbante porque eu gosto de ver o barbante antes de comprar, então, não é qualquer loja, assim, da internet que eu compro, porque a pessoa manda e se não vier do seu gosto, e aí, né, gente? A gente até pode trocar, mas acaba ficando, é... Ah, perdendo tempo, porque você pede, aí não veio tanto do seu gosto, aí você fala pra trocar, daí vai lá um mês pra conseguir a troca. Então, eu tô tentando dar um jeito de sempre comprar um barbante que eu posso achar na minha cidade. Assim, eu ir na loja trocar é mais fácil do que eu fazer a troca pela internet. Mas isso é de cada um também. Se você acha fácil comprar na internet e nunca teve problema, não tem problema nenhum, tá, gente? Você faz do jeito que fica melhor pra vocês. Outra coisa também que eu queria falar é que os barbantes estão vindo muito diferentes, né, gente? Comenta aí com vocês também. A qualidade do barbante tem caído muito e o preço só tem aumentado, então, por isso, eu tô fazendo questão de comprar direto na loja pra ter essa opção de trocar na hora, porque se eu tenho uma encomenda pra entregar rápido, eu não quero ter que esperar a parte da troca, né, o período ali de troca pra poder finalizar. Mas eu tô percebendo que não importa qual a marca, a gente vai comprar, tá sempre, assim, deixando a desejar na qualidade, né? Até agora, assim, eu tô percebendo que todas as marcas, elas realmente estão com os probleminhas, né? A gente sabe que tem problema, tá tendo problema pra todo mundo, na verdade, eu tô um pouco chateado porque a qualidade caiu e o preço aumentou, daí eu já não acho justo, né? Ou você mantém a qualidade e aumenta o preço, porque a gente vai pagar mais caro, mas vai achar que o preço é justo porque a qualidade tá boa, ou você mantém o preço e diminui a qualidade, porque, né, tá feia a coisa. Ainda falta arrematar, gente, tô mostrando aqui, ó, todos eles estão sem arrematar, mas eu queria gravar logo pra poder arrematar e já embalar. Então, é isso, bora pra próxima encomenda. Encomenda pronta, gente, são três descansos de panela, que é aquele que dá pra você usar como, é, suplazinho, né, de xícara, e ele tem aqui, ó, o negocinho pra você pendurar e usar como enfeite na cozinha. Fica bem bonitinho, gente, super delicado, olha só. E, ó, bem um tamanho, assim, bonitinho pra deixar pendurado. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como que é que eu tô usando, né, e como que é a ideia que eu tô dando pras clientes usarem, e elas tão gostando bastante dessa ideia, e eu mais ainda, porque eu tô apaixonada nesse modelinho aqui. São só três mesmo, em branco, com a bordinha. E aí E aí E aí E aí E aí Encomenda pronta, gente. Olha que legal, são oito peças, tá, do suplá, modelo corações unidos, e esse aqui ele fica entre 26 e 27 cm, às vezes até 28, dependendo do barbante que a gente tá utilizando. São oito peças, tá, eu usei o barbante aqui, da Soberano, número 8, é um barbante bem gostoso de trabalhar, infelizmente aqui no vídeo não tá mostrando a beleza da cor desse barbante, sabe? Até eu sempre falo isso, né, mas vou falar de novo, o barbante vermelho, gente, é o mais difícil de mostrar, nunca vi, olha só, tá parecendo laranja, daí se escurece parece vinho, né, nunca, não foca os pontos direitos só, né, só pra fazer raiva. Então, são oito peças, olha só, e eles são o mini, que é pra você usar com xícara de chá ou xícara de sobremesa, tá, aliás, xícara de chá ou xícara de café e até com prato de sobremesa. Eu já deixei algumas fotos, né, dá uma olhada lá no meu Instagram, que é o arroba crochê lucélia silva com underline, é arroba crochê lucélia silva, se você colocar lá, você vai ver que tem várias fotos desse modelo, tem outros tamanhos também, já tem o passo a passo dele nesse tamanhinho aqui e no modelo maior também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Comenda pronta, são três suplás, modelo mini primavera, brancos com a bordinha rosa bebê e um branco com a bordinha lilás, olha que belezinha, vai ficar bem bonitinho assim na mesa pro café, né, fica um diferentinho assim, mas eu acho que fica bem charmoso, né, pra aquelas pessoas, tem criança, criança não, né, tem menina que prefere lilás do que o rosa, então, aqui tem pra todos os gostos. Como eu sempre falo pra vocês, esse suplá pequenininho, que é pra xícara de chá, xícara de café ou sobremesa, ou prato de sobremesa, tá saindo bastante, tá, então, a cada dez encomendas, eu acho que cinco é desses aqui, ou mais até, cinco, seis é do pequenininho. Ele mede, já falei pra vocês, vinte e sete centímetros, tá, às vezes varia entre vinte e seis e vinte e oito também, depende muito do barbante que a gente tá utilizando. Já tem o passo a passo aqui no canal, tá, vou deixar o link na descrição do vídeo, e caso vocês não encontrem o link aí na descrição do vídeo, porque às vezes eu falo que vou por esqueço, é só dar uma olhada na playlist de passo a passo, que vocês vão ver todos os passo a passo que eu sempre falo que tem aqui no canal, tá, tô organizando aqui o canal, tá, pra ficar mais fácil, porque muita gente manda mensagem dizendo que não tá achando o passo a passo, e às vezes é porque eu que não marquei direito, né, então, eu tô me organizando melhor e organizando também o canal de uma forma mais legal aqui, tá, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo e bom crochê!